Agora basta um pequeno incentivo para que eles me levem até seu esconderijo. O que é que você esqueceu? Não, não, não! É o Batman! Vamos sair embora daqui! A sutileza funciona sempre. Se eu for pelos telhados, poderei segui-los até o esconderijo de armas do pingui. O rastreador do veículo permanecerá ativo, inclusive através de elétrons, enquanto mantiver o alvo em vista e dentro do alcance. O que está fazendo? Está tentando matar a gente! É o Batman! Vamos cair fora daqui! Onde a gente está indo? De volta para o depósito! Você é idiota! Isso vai levar ele direto para o camobote! O que eu faço então? Só continua dirigindo. Talvez dê para despistar ele. Consegue ver ele? Eu estou dirigindo! Ok, ok. Não estou vendo ele. Você acha que ele fugiu? Como é que eu vou saber? Continua procurando. Precisamos ter certeza antes de voltar. Nem sei que o pingui tinha dito que seria fácil. Ninguém falou nada sobre o Batman. Ele sumiu. Graças a Deus. Vamos para o esconderijo antes que ele ache a gente de novo. Conseguimos! Nem acredito. Dane-se o Batman. Ele não é tudo isso. Ele nem chegou perto mesmo com a gente nessa porcaria. Cuidado! O Batman está aqui! Ainda não acabou? Não mesmo! Alguém seguiu vocês? O Batman tentou, mas a gente deu um jeito nisso. Ah, tá. Entrem logo aí. O chefe quer conversar. Ele disse para não atrasar. Me levaram direto para o esconderijo de armas do pingui. Aqui é só o ponto 3. Identificamos um bate-símbolo em chalas no telhado na Grand Avenue. Câmbio. Havia muito ódio nos seus olhos. Está aqui, me caírem. Deve estar com medo. O que é que está fazendo a sua casa? Se a gente não encontrar alguma coisa logo, eu vou surgar sua cabeça. A CIDADE NO BRASIL Quando falaram que tinha um exército lá fora, eles não exageraram. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquela coisa vai explodir a gente! Se mexe! Tô rindo! Droga, ele tá vindo atrás da gente! Pisa! Corre, para longe dele! Ele te despreza, esse cavaleiro de arca. O que fez, Herói, para provocar tanto ódio? A porta corrediça está trancada. Preciso encontrar outra entrada. O telhado está altamente protegido. Este é o ponto fraco. Como que a gente tá preso aqui enquanto o chefe tá fazendo uma reunião? Acho que ele quer que o lugar fique protegido. De quem? Daspa! Estou mais preocupado com os duas caras. Não acredito nessa besteira de aliança. Ainda assim, eu prefiro trabalhar por duas caras do que para o espantalho. Aquele cara me assusta demais. O que você acha que ele fez algo com a cara dele? Algo nojento. Meu plano é ficar mais longe possível do espantalho. Sugiro que você faça o mesmo. O que você acha que ele fez com a cara dele? Quem? Espantalho. Pelo amor de... Você não escuta uma palavra que eu digo? Ah, desculpa. Eu só tava pensando. E daí? Em sair dessa maldita humildade. Hein? Se o Batman passou por aqui, ele foi expulso por nós. Passa! Ele... Ouviu alguma coisa? Eu também. O Babac... É isso aí, cara que é raro! É isso aí, cara que é raro! Não dá para conseguir! Cuidado! A área está segura. Hora de visitar o Powerpot. Hora de visitar o Powerpot. Hora de visitar o Powerpot. Acorda, me diga onde eles estão. Então essa era a refém, a filhinha do comissário. Vou quebrar todos os ossos do seu corpo, Powerpot. Eles iam ver um velho, um tal de Simon's Tech. Eu acho que ele é dono de uma empresa farmacêutica ou algo assim. Não minta para mim. Não estou, eu juro. Eles disseram o homem vai embora de Gotham. Aqueles dirigíveis perto de West River são dele. Derruba ele. Vamos atirar, morcego. Cinco. Solta ele. Quatro. Vamos te matar, não estamos nem aí. Três. Solta ele, agora. Dois. Seu tempo está acabando. Um. Tarde demais. Ora, olhe só isso. Mais uma cabeça empalhada para a minha sala. Alguém me traga uma serra. O que a gente faz com o morcego? Batman. Não se preocupem com o Batman. Ele logo vai entrar em extinção. É, ele sumiu. Ele não é nada. Viram o que eu disse? Isso vai ser demais. Ele nem sabe que você está aqui. Anda logo. O cavaleiro de Arkham, Barbara Gordon, me diga onde eles estão. Então essa era a refém, a filhinha do comissário. Vou quebrar todos os ossos do seu corpo, Cobblepot. Eles iam ver um velho, um tal de Sibon's Tech. Eu acho que ele é dono de uma empresa farmacêutica ou algo assim. Não minta para mim. Não estou. Eu juro. Eles disseram o homem vai embora de Gotham. Aqueles dirigíveis perto de West River são dele. Derruba ele. Vamos atirar. Isso não vai ajudar em nada. O espantalho vai te partir no meio. Você já era, Batman. Segurem ele, Barsas. Eu tenho treinado um golpe. Só observem. Eu vou socar a cabeça dele bem no... Isso é seu jeito de cuidar disso, né? Tudo bem. Agradeça depois. Pega ele. Vou tentar não olhar muito. Vida a linha pra você. Aí, vai. Isso vai ser fácil. Onde você quer tomar a primeira? 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 Não podemos deixar nenhuma dessas armas chegar às ruas. Esse esconderijo precisa ser destruído. Siga lá! Como nos velhos tempos, né? Eu chegando no último minuto para salvar sua pele. Há muito dinheiro aqui, Bruce. Esta operação é grande. O pinguim sabe que estamos atrás dele e vai garantir que na próxima fiquemos bem ocupados. Bruce, você tem que me deixar ajudar Eu tinha tudo sob controle Eu disse, preciso que volte para Bloodhaven Os pantalhos, as armas, tudo isso também afeta Bloodhaven Para mim, o melhor lugar é aqui Olha, a julgar pelo número de armas que o pinguim tem trazido para Gotham Isso não pode ser tudo Ele deve ter outros esconderijos na cidade Procure evidências aqui Isso deve nos ajudar a localizar outros caminhões frigoríficos do pinguim Mas que insolente Vamos levá-lo à falência, hein? Fala sério Que sotaque é esse? Aposto que ele só faz isso para dar medo Agora a porta do cofre vai controlar a explosão Você perdeu a cabeça, morceguinho Se puxar o gatilho, nós dois vamos morrer Deixar o gatilho, nós dois vamos explodir Normalmente eu até pagaria para ver uma coisa assim Mas agora não temos tempo para isso Deixar o gatilho, nós temos um Un seqü был bom Um, o gatilho, nós vamos afetar Um, o gatilho Um, o gatilho Hum, o gatilho Um, o gatilho E aí Tenho que fechar a porta do cofre E conter a explosão Ah, por favor O que você está fazendo? Ô cego, alé Não me prende aqui Eu faço qualquer coisa Quer que eu lave a sua roupa? Eu lavo Quer que eu ajude o álbum? É só pedir Eu não gostaria de ser aquele cara Não vou detonar até que esteja bem afastado Vou atrás da Bárbara Entrarei em contato assim que achar um dos caminhões do Pinguim Obrigado, Dick Muito obrigado Pra que servem os amigos? Desculpa Bárbara O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma emboscada à moda antiga. Espera aí, morcequinho. Seu velho titio C vai cuidar desses manés. Eu dou conta. Preciso de cobertura antes de usar o batmóvel remotamente. Preciso encontrar um lugar para dar um tiro certeiro e eliminar a emboscada. Pegamos ele? Não sei, eu acho que sim. Vai verificar, encontra o corpo. Não, você vai. Você disse que pegaria ele. Prometi um erro. Era para ser você. Você é o adiador meu. Eu sou mais forte agora. Desde quando? Desde agora. Então a gente só espera ver o que acontece. Ele deve estar morto. Tem que ficar dentro do alcance do controle remoto. Tem que ter uma chance. Tem que ficar dentro do alcance do controle remoto. Quero suas armas naquela entrada. Deixe essa passagem protegida. Preciso eliminar todas as forças da milícia Torres antes de desativar o controle remoto. Tem uma expulsão aqui, caso alguém precise. Alguém tá vendo? Tem uma exposição do controle remoto remoto? Se inscreva no canal. 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 O espantalho estava indo para lá. Esta é a única chance de encontrar a Bárbara. A análise de ameaça indica que Fowler's Island está coberto pelo radar de longo alcance e pelos lança-mísseis da milícia. O batmóvel será detectado e alvejado assim que o senhor atravessar a ponte. Não se preocupe, Alfred. Irei a pé e ficarei nos telhados. Encontre as plantas dos dirigíveis. Agora mesmo. Boa sorte, senhor.